Glória a Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, boa tarde, ótimo domingo para todos vocês, hoje é dia 20 de outubro de 2024, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu lar, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, é uma benção estarmos juntos, é uma alegria poder glorificar a Deus juntamente com você e nessa oportunidade nós vamos fazer uma oração pela família, nos acompanhe nessa oração e seja abençoado pelo Senhor. Oremos ao nosso Deus. O perdão Senhor de tudo que falamos, de tudo que pensamos, de tudo que praticamos, perdoai Senhor as nossas obras, perdoai Senhor os nossos pensamentos, perdoai as nossas palavras, perdoai as nossas dívidas, perdoai Senhor as nossas fraquezas, perdoai tudo Pai que nós temos falado, pensado ou praticado. Perdoai Senhor as nossas fraquezas, perdoai Senhor as nossas fraquezas, perdoai Senhor o nosso orgulho, perdoai Senhor o nosso eu. Meu Deus nos perdoa neste momento Pai, para que a nossa prece, a nossa oração, o nosso clamor não seja impedido de chegar ao trono de Deus. Eu te agradeço meu Pai por este dia, eu te agradeço meu Pai por esta tarde, em que o Senhor nos dá a oportunidade da vida, a oportunidade da saúde, a oportunidade da felicidade, aonde o Senhor nos dá meu Pai o prazer de viver, o prazer meu Pai de estar vivos, para glorificar o Seu nome. Os loucos não te adoram, os que estão em cova fria, não podem te louvar, os mortos não te louvam meu Pai, quem te louva são os vivos. E nós estamos aqui com o coração quebrantado, para te pedir ó Deus de amor, segura a nossa vida, segura a nossa casa, segura a nossa família. Meu Deus vem nos segurar meu Pai, segura porque o vento está forte e quantas pessoas sendo levadas por um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento meu Pai de destruição, um sentimento de afronta. Meu Pai, nós oramos ao Senhor agora, para que o Senhor possa abrir as portas, para que o Senhor possa prosperar a nossa vida, para que o Senhor possa prosperar a nossa casa, para que o Senhor possa prosperar a nossa família. Meu Deus, toca a nossa estrutura espiritual agora, toca a estrutura desta mulher espiritual agora, toca meu Pai a estrutura deste homem. A Tua palavra diz ó Pai, que os que confiam no Senhor serão como os montes de cião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Nós queremos permanecer na Tua presença meu Pai, nós queremos permanecer diante de Ti Senhor. Meu Deus, arranca do nosso caminho, Senhor aquilo que está plantado, germinando sementes malignas. Aquilo que Satanás tem lançado diante de nós, meu Pai, para nos paralisar, para nos enfraquecer, para nos entristecer, para nos abater, para tentar fazer nós olharmos para trás. Segura firme em nossas mãos, meu Pai, segura firme em nossas mãos, meu Deus, pois a Sua palavra diz, meu Pai, que o Senhor é aquele, Pai, que pode nos ajudar. Não deixa nós tropeçarmos, não deixa nós cairmos, não deixa nós escandalizarmos, não deixa nós nos entristecermos, não nos deixa, meu Pai, sermos crentes fracos, frios. Não nos deixe desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhar somente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Meu Deus, abre os nossos olhos espirituais. Meu Deus, nos capacita na oração, no jejum, nos capacita no temor à Sua palavra. Está escrito que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, porque feliz será e tudo lhe irá bem. Meu Deus, eu quero ser uma bem-aventurada, esse irmão quer ser um bem-aventurado. Esconda-nos debaixo das suas asas, livra-nos do poder da morte, livra-nos do poder do inimigo, livra-nos do poder de Satanás, livra-nos das maldições, da inveja, livra-nos das setas malignas, livra-nos dos dardos de Satanás, livra-nos das obras malignas, meu Pai. Senhor, se alguém está trabalhando na macumba contra nós, meu Deus, nós te pedimos o livramento para que nenhum desses projetos dê certo. Senhor, este demônio que já marcou dias para matar alguém, esse demônio que já marcou dias para destruir alguém, esse demônio que já marcou dias para tentar atacar alguém, meu Pai, nós confiamos que é o Senhor aquele que nos livra, nós confiamos, meu Pai, que é o Senhor que nos protege, nós confiamos que não é o homem que fará algo sobre nós, mas é a mão de Deus que nos guarda. Nos livra, Senhor, dos caluniadores, nos livra dos perseguidores, nos livra dos invejosos, nos livra dos mentirosos, nos livra dos malignos. Quantas pessoas malignas no nosso trabalho, quantas pessoas malignas ao redor da nossa casa, quantas pessoas malignas, meu Pai, na rua onde moramos, quantas pessoas malignas trabalhando no mesmo setor que essa pessoa trabalha. Mas eu creio, Pai, que a presença do Senhor na nossa vida, a presença do Senhor na nossa casa, Senhor, vai inibir, Senhor. Sim, meu Pai, toda força maligna contra nós, nós queremos te pedir, meu Pai, que o teu poder venha a inibir, que o teu poder venha a proibir, que o teu poder venha, Senhor, impossibilitar toda e qualquer oposição e ação de demônios. Guarda, Senhor, a nossa casa. Guarda, Senhor, a nossa família. Que o Senhor venha trazer a bênção do Senhor sobre nossa casa. Trazer o livramento do Senhor sobre nossa casa. Trazer a prosperidade do Senhor sobre nossa casa. Trazer o milagre do Senhor sobre nossa casa. Trazer a provisão, a providência, o milagre, a saúde, a tua bênção em nossas vidas. Meu Deus, não nos desampares, pois os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Vem sobre nós, meu Pai, com o seu poder. Vem sobre nós, meu Pai, com a tua graça. Vem sobre nós, meu Pai, com a tua misericórdia. Repreenda os demônios no nosso caminho. Repreenda os demônios na nossa frente. Repreenda os demônios que estão lutando contra nós. Saia, Satanás. Saia, demônio. Saia, espírito da doença. Saia, espírito da enfermidade. Saia, espírito das trevas. Demônio que coloca enfermidade. Demônio que coloca doença. Demônio que coloca ódio. Demônio que coloca raiva, rancor. Demônio que quer destruir nossas famílias. Os nossos familiares. Que quer destruir os nossos irmãos e as nossas irmãs. Meu Deus, amarre agora esses demônios. Amarre agora esses demônios, meu Pai. Dá livramento ao teu povo. Dá livramento, meu Pai, aos teus filhos. Dá livramento aos teus servos. Dá livramento aos teus escolhidos. Dá livramento, meu Pai, aos teus eleitos. Meu Pai, que o Senhor possa cobertar essa pessoa com o teu sangue. Que o Senhor possa dar pra essa pessoa, meu Pai, a bênção que ela necessita. Essa família, Pai, que está desesperada. Essa família, meu Pai, que já chegou a um ponto que já não se entende. Já não se governam. Já não se entendem, meu Pai. Pois são brigas terríveis, confusões. Senhor, desavenças. Quando se vê, um já acusou o outro. Quando se vê, um já prejudicou o outro. Meu Deus, repreenda este demônio terrível. Que tem agido aí dentro das casas. Que tem, Senhor, agido aí no meio das famílias. Ó Deus maravilhoso. Ó Deus tremendo. Ó Deus de poder. Ó Deus de glória. Deus de maravilha. Deus de amor. Deus de poder. Deus de glória. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar. Senhor, ajudando o Senhor, essa pessoa. Curando essa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Visita esta pessoa. Em nome de Jesus. Ó Deus tremendo. Que o Senhor possa visitar. Que o Senhor possa trabalhar. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor, esta pessoa. Visita, Senhor, esta casa. Senhor, que o Senhor possa visitar, meu Pai, esta pessoa. Para fazer, meu Pai, uma grande obra. Em nome de Jesus Cristo. Visita, Senhor. Pai, que o Senhor possa repreender as setas maléficas. Que o Senhor possa repreender os espíritos de doença. Que o Senhor possa repreender os espíritos de maldição. Que o Senhor possa repreender as doenças, ó Pai. Que está tentando destruir essa pessoa. Senhor, através da macumbaria. Através da bruxaria. Através da feitiçaria. Através das maldições, meu Pai. Quantas pessoas que não conseguem chegar, meu Pai, a lugar nenhum. Porque as suas vidas estão amarradas. Não conseguem chegar a lugar nenhum. Porque as suas vidas estão bloqueadas. Não conseguem chegar a lugar nenhum. Porque as suas vidas estão completamente paralisadas. Meu Deus, vai tocando agora. Vai tocando neste momento, Pai. E vai amarrando em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido agora. Que seja arrancado agora. Em nome de Jesus Cristo. Visita esta pessoa. Visita, Senhor, esta família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Alcance esta pessoa. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, visitar esta família. Visitar, Senhor, este lar. Visitar esta casa. Visitar esta família. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Corta os laços, ó Pai. Laços que foram estendidos na beira do caminho. Em nome de Jesus que seja queimado agora. Senhor, laços de morte. Laços de doença. Laços de enfermidade. Em nome de Jesus. Vai repreendendo. Vai repreendendo. Vai repreendendo, Senhor. Este espírito das trevas. Esse demônio do vício. Esse demônio do álcool. Esse demônio da perturbação. Esse demônio da loucura. Esse demônio da inveja. Esse demônio que luta contra esta mulher. Esse demônio que luta contra esta pessoa. Saia, demônio. Saia, demônio. Saia, demônio. No caminho desta mulher. Sai, demônio, do caminho deste homem. Espírito de doença. Espírito de enfermidade. Espírito de moléstia. Em nome de Jesus Cristo. Solte agora o corpo dessa família. Meu Deus. Que o Senhor venha trabalhar poderosamente. Nós queremos ter uma semana repleta de paz. Queremos ter a bênção do Senhor em nossos lares. Queremos ter pessoas protegidas e blindadas dentro da nossa família. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Dá livramento, meu Pai. Dá livramento, Senhor, a nossa família. Dá livramento, Senhor, os nossos familiares. Dá livramento, Senhor, os nossos irmãos. Dá livramento, meu Deus, às nossas irmãs. Que o Senhor visite a nossa casa com a Tua cura. Que o Senhor visite a nossa casa com a Sua bondade. Coloca as Tuas mãos, meu Pai. E vai cortando os laços de morte. Coloca as Tuas mãos, meu Pai. E vai cortando os laços do inimigo. Laços que vêm para destruir essa pessoa. Laços que vêm para destruir essa casa. Que seja repreendido agora. Liberte essa família dessas opressões. Que vêm enquanto eles dormem. Que vêm enquanto eles estão reunidos. Esta opressão maligna. Que vêm enquanto eles estão dormindo. Que vêm enquanto eles estão deitados. Que vêm enquanto eles estão, Senhor, reunidos. Sai, demônio da contenda. Sai, demônio da briga. Sai, demônio da discórdia. Sai, demônio do álcool. Sai, demônio das drogas. Sai, demônio do vício. Da prostituição. Sai, demônio do crime. Sai, demônio da maldade. Saia de dentro desta casa em nome de Jesus. Saia de dentro desta casa em nome de Jesus. Saia desta família. Meu Deus, nós cremos que o Senhor pode visitar a nossa casa. e repreender aquilo, Senhor, que está trazendo tanta maldade. São filhos com ódio. São filhos que não perdoam seus pais. São pais que não têm amor pelos filhos. Senhor, a briga, a confusão, a discórdia está tão grande. Chega a um ponto, meu Pai, de pais que entregam seus filhos à morte. Filhos que entregam seus pais à morte. Deus, nós te pedimos, dai o grande livramento. Liberta, transforma, salva, meu Pai. Que o Senhor venha fazer uma obra extraordinária dentro desta casa. Que o Senhor venha fazer uma obra extraordinária dentro deste lar. Repreenda, meu Pai, os demônios. Repreenda as forças malignas. Repreenda os laços de Satanás. Meu Deus, coloca a união nessa família. Aonde este marido já não quer mais conversar com a esposa. Aonde essa esposa não quer mais conversar com o marido. Repreenda este demônio de discórdia. Repreenda este demônio de contenda, meu Pai. Que está agindo ásperamente aí na vida desta pessoa. Que está agindo ásperamente na vida desta mulher e deste homem. Sai, espírito maligno. Solte o corpo desta pessoa. Solte agora, em nome de Jesus, os netos. Os avós, os tios, os sobrinhos, os primos. Solte agora os irmãos. Toda legião de demônio que está trabalhando nos filhos e nos pais. E em toda a família. Seja repreendido agora. Seja repreendido agora. Saia, demônio. Saia, demônio. Sai, espírito perturbador. Sai, espírito de confusão. Sai, espírito do álcool. Sai, espírito das drogas. Em nome de Jesus Cristo. Saia, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te peço. Eu te clamo agora, meu Pai. Peleja por essa pessoa. Que o anjo do Senhor acampe ao redor desta mulher. Que o anjo do Senhor acampe ao redor deste homem. E que o Senhor livre a nossa família. De toda e qualquer ação dos demônios. Livre a nossa família, meu Pai. De toda a ação de Satanás. Toca na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha dar o grande livramento. Que o Senhor venha dar a grande prosperidade. Que o Senhor venha dar o grande benefício. Que o Senhor venha dar a cura. Que o Senhor venha dar o milagre. Que o Senhor venha dar a resposta. Que essa pessoa precisa. Faz, meu Pai, a grande obra. E abençoa os teus servos. Esses que esperam em ti. Esses que confiam no Senhor. Dá livramento de morte. Dá proteção divina. Aonde tem alguém orando agora. Cura essa pessoa de toda enfermidade. Cura essa pessoa de toda maldade. Senhor, que este mal. Que está cercando essa mulher. Que esse mal. Que está cercando essa casa. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Seja destruído em nome de Jesus. Visita os pedidos de oração, meu Pai. Quantas pessoas estão orando. Necessitando de um livramento. Necessitando de uma cura. Necessitando de uma libertação. Em nome de Jesus. Faz a tua obra. Faz a obra na vida deste homem. Que está destinado a morte. Faz a obra na vida dessa mulher. Que está destinada ao fracasso. Mas é o Senhor que muda o rumo. É o Senhor que muda a história. É o Senhor que muda tudo, Senhor. Faz, meu Pai, a grande obra. Pois agindo o Senhor que impedirá. Que o Senhor corta os laços do adversário. Que o Senhor corta os laços do inimigo. Que o Senhor vem com o teu poder, Senhor. Levantando essa pessoa. Curando essa pessoa. Realizando a grande obra na vida dessa pessoa. Abre as portas que estão fechadas. Traga oportunidades que estão distantes, Senhor. Mas visita a nossa família. Que o Senhor venha tirar aqueles que estão nas drogas das drogas. Tirar aqueles que estão do vício, do vício. Liberta a nossa família. Porque com Jesus nunca estamos sozinhos. O Senhor que protege a nossa família. Guarda neste momento, Pai, os profissionais. Guarda, Senhor, a todos que oram. Senhores que estão trabalhando agora. Que trabalham no corpo de bombeiro. Que trabalha como policial, Senhor. Que trabalha, Senhor, na área pública. Na área privada. Senhor, visita todos aqueles que agora estão no horário do almoço. Senhor, e tirou um tempinho pra buscar a ti, meu Pai. Surpreenda eles com o teu poder. Surpreenda eles com a tua graça. Surpreenda eles com a tua misericórdia. Surpreenda eles com a tua unção, meu Pai. Capacite a todos. Levantando a todos com o teu poder. Levantando a todos com a tua graça. E resplandeça sobre nós a luz do Senhor. Pois está escrito, meu Pai. Que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Esconda-nos debaixo das suas asas. Livra-nos, ó Pai, do poder de Satanás. Livra-nos, ó Pai, do poder do adversário. Nós cremos que o Senhor é a nossa força. Dá-lhe livramento esta tarde. Visita os hospitais, meu Pai. São milhares e milhares internados. São milhares e milhares que estão entre a vida e a morte. Pessoas que o diabo já marcou o dia e ora para destruir ele. Pessoas que o diabo já marcou o dia e ora para destruir ela. Mas não deixa não, meu Pai. Pois a tua palavra diz que o sangue de Jesus Cristo tem poder. E este sangue é o sangue que nos garante a vitória. João vê uma grande multidão. E João pergunta quem são esses. E a tua palavra diz que esses são aqueles. Aqueles que venceram pelo sangue do cordeiro. E pela palavra do seu testemunho. Meu Pai, nós cremos neste momento, Pai. Que é pelo sangue do cordeiro que esta família vai escapar. É pelo sangue do cordeiro que este irmão vai escapar. É pelo sangue do cordeiro que esta casa vai escapar. Nós repreendemos agora toda a moléstia, enfermidade. Saia dos ossos, dos nervos, do sangue. Saia toda a constipação. Saia toda a gripe, toda a infecção. Saia toda a fraqueza física. Saia agora em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, restaura-nos, ó Pai. E seremos restaurados. Toca na nossa estrutura. Senhor, estaremos revestidos com o teu poder. Que o Senhor ajude a cada pessoa que ora conosco. Guardando, Senhor, os caminhos. Repreendendo, meu Pai, toda legião de demônio. Repreendendo toda nuvem negra. Repreendendo toda casta maligna. Estenda as suas mãos, meu Pai. E abençoa o teu povo que ora conosco. Abençoa todos os membros deste canal. Pessoas, meu Pai, que tem orado e intercedido pela minha vida. Abençoa, meu Pai, os inscritos, novos convertidos. Visita os desviados e os traga de volta. Senhor, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão em sofrimento, em aflição e dor. E que o Senhor socorra a eles, segundo a sua misericórdia. Guarda todos debaixo da sua graça, meu Pai. E que o Senhor livre do menor ao maior, do mais novo ao mais velho. Que o Senhor alcance a todos com a sua graça. Para que sejam visitados pela tua misericórdia. Eu te agradeço, meu Pai. E peço ao Senhor, permaneça com cada um, não só hoje. Mas todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Repita após mim, Senhor meu Deus. Eu entrego a minha vida e a minha família nas suas mãos. Senhor, Tu és o meu Salvador. Tu és o meu Senhor. O Deus da minha vida. Me guarda, Senhor. De tudo aquilo que possa me atingir. Pois eu preciso de Ti. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs. Graças a Deus. Estamos abençoados. Estamos guardados por Deus. Estamos protegidos pelo Senhor. E nós vamos ficando por aqui. Que Deus guarde todos vocês até as 18 horas. Até lá. E que Deus abençoe a todos. Lembrando que, se você não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like. Deixe os seus comentários. Ajude nós levarmos a palavra de Deus. Ajuda. Porque se você fazer isso, você pode estar salvando alguém. Que talvez está pensando até em desistir em parar. Mas ouvindo a palavra de Deus. Conhecendo o poder da oração. Essas pessoas se levantarão. Então, contribui. Compartilhe. E deixe Deus também usar a sua vida. Um abraço bem forte até as 18 horas. Em nome de Jesus. Amém.